Em 2016 a gente vê que foi um ano bastante ruim para o comércio global, foi o ritmo de crescimento mais lento desde a crise financeira de 2009, então os países crescendo menos, o comércio crescendo menos, então os países demandam menos produtos, então a gente exporta menos. A gente vê então esses dados do governo sul justamente acontecendo isso. O volume embarcado de produtos gaúchos em relação a 2015 caiu bastante, 7,6%. Aí, por outro lado, os preços cresceram, então só que esses preços foram suficientes para contornar essa queda bastante brusca do volume embarcado. Então as receitas alteradas recuaram mais de 5%. Foi o menor valor desde 2010 das receitas exportadas. A gente vê os termos de crescimento, o terceiro ano se viu de queda no valor exportado. A gente vê essa queda, ela foi influenciada bastante na redução das vendas de soja em grau, do trigo e do arroz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.